Música 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 Vocês estão sem vidas Continuem lutando mesmo assim Música 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 Um minuto Música 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 Amor Música 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 Você é o último guardião de pé Lute! 30 segundos Ambas as equipes estão sem reservas Acabem com isso É isso Me mostre do que você é capaz Alho, cadê? Este não é o fim Ah, porra É, cacete Porra Caralho, velho 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 Caralho, velho